Olá, pessoal! Tomara que vocês estejam gostando aqui da nossa série a respeito de melasma no verão. Se tu chegou agora, assiste os últimos quatro vídeos desde quinta-feira da semana passada que a gente tá falando a respeito de melasma no verão. Eu sou a doutora Carolina Espanhol, sou médica dermatologista. Tô falando da casa dos meus pais nesse ambiente super maravilhoso que eu amo, me sinto super acolhida aqui na casa deles. E vamos ao vídeo de hoje que eu vou contar pra vocês três comprimidinhos que eu tô tomando agora no verão que me auxiliam no cuidado do meu melasma durante todo o ano, não só no verão, mas que se vocês ainda não conhecem, vocês também podem fazer uso desde que haja indicação do seu médico. Lembrando que os nossos vídeos não têm caráter de substituição de consulta. Esses medicamentos não estão indicados para todos os públicos. Existem algumas contra-indicações a respeito de alguns deles. Então, é importante que vocês nunca se automediquem. Aqui é só uma orientação e é uma apresentação dos produtos pra vocês, pra que, baseado nos vídeos, vocês tenham a oportunidade de conversar com o seu dermatologista e saber se esse produto também está ou não indicado pra vocês fazerem uso. Se inscreve aqui no nosso canal, ativa o sininho pra receber as nossas notificações, compartilha o vídeo, deixa aqui pra mim nos comentários se tu toma, faz uso oral de alguma coisa pra melasma e o que é, e pode rodar a nossa vinheta. Então, pessoal, agora ao longo do verão, e não só ao longo do verão, mas ao longo do ano todo, eu venho fazendo uso de três produtos. E muita gente me pergunta aqui nos vídeos se eles podem ser utilizados de forma conjunta. E a resposta é que sim, a gente pode utilizar esses três produtos que eu vou contar pra vocês juntos. Inclusive, eu faço isso. O que é que eu estou usando no momento? Eu uso o Flebon, que é o piquinogenol. Esse produto, a proposta dele é fazer uma antioxidação de dentro para fora. A gente já passa a nossa vitamina C, que faz a antioxidação de fora para dentro, e o Flebon é de dentro para fora. Então, além dos cuidados externos, a gente vai estar cuidando de dentro para fora também, o que está super bem indicado. A gente, pra quem tem melasma, a gente sabe, né? Sofre na pele a consequência de um calor excessivo, de uma luz excessiva. Então, nada melhor do que se a gente conseguir, tiver oportunidade, tomar, passar, fazer tudo como mando figurino para proteger o nosso rosto, a nossa pele, dessas manchas tão indesejáveis que é o melasma. O segundo produto, falando de posologia, tá? A posologia do Flebon é bastante variável. A dose mínima é 1 e a dose máxima é 6. Então, não existe uma dose padronizada. Também, muita gente pergunta qual é o ideal para isso, para aquilo. Não existe um ideal. O ideal é aquilo que o médico de vocês irá propor a vocês, tá? Eu uso, para mim, a minha posologia, são de 2 comprimidos ao dia. Mas poderia ser de 1, poderia ser de 4. Iria depender do meu potencial de pigmentação, do meu potencial de restrição, do meu potencial de tolerância. E isso é variável. Então, não existe uma fórmula mágica de uso, certo? Segundo produto que eu uso é o Helioral. O Helioral é um produto super bacana. Agora, no verão, a única coisa que eu faço é intensificar o uso. Durante o inverno, eu vinha tomando só 1 comprimido ao dia. Dose até baixa. Deveria estar usando 2. Mas não tenho tempo. Esqueço. Então, utilizo 1 de manhã, na hora que eu acordo. Seria importante tomar outro na hora do almoço, né? Para fazer a complementação do filtro solar oral. Mas não consigo. Agora, no verão, né? Que eu estou na praia. Vou me expor à praia. Não estou ainda na praia, mas irei à praia nos próximos dias. É importante que a gente faça pelo menos duas vezes, né? O filtro solar de manhã, na hora do café da manhã, e repita a utilização do Helioral na hora do almoço. O Helioral é um filtro solar que a gente consome, que a gente toma. Não é para parar de usar o filtro solar de passar. Ele é um complemento ao filtro solar que a gente passa. Então, além de passar, a gente precisa tomar. Então, esse é o segundo produto que eu tomo. Qual é a posologia do Helioral? A posologia do Helioral, ela é bem descrita. E eu já gravei vídeos aqui para vocês. Dois vídeos, eu acho, que eu já comentei da posologia de indicação de uso. Então, também é variável. A gente pode fazer o uso de 2 a 4 comprimidos ao dia. Até 6 comprimidos ao dia. Também vai depender da tua indicação. Mas aí, a indicação, ela é bem detalhada. Se vocês quiserem entender como que faz essa dose, né? Esse uso, assiste os outros vídeos que eu já deixei aqui no canal a respeito do Helioral. E o terceiro produto que eu venho tomando é um suplemento vitamínico, mas que ele contém a luteína, que é o vivacibleu. A luteína, ele vai fazer a função de filtro solar à luz visível, que é essa luz azul do computador, do celular, do tablet, que a gente, por vezes, fica exposto. Então, a luteína entra com essa complementação de proteção a luzes. E a gente sabe também que qualquer fonte de luz, não é só a luz do sol, pode fazer a pigmentação do nosso melasma. Então, olha que bacana. Mais um produto aí que pode ser usado de forma conjunta. Então, eu estou utilizando 3 medicamentos agora, no momento. Os 3 de forma conjunta. Para mim, não existe nenhuma contraindicação ao uso de nenhuma deles, mas, se vocês tiverem qualquer dúvida, não deixe de consultar o seu médico. Hoje é o nosso último vídeo aqui, antes do ano novo. Então, eu quero desejar para vocês um ano novo, cheio de luz, cheio de renovo. Quando entra um ano novo, a gente sempre promete, faz promessas. Ai, ano que vem eu não vou fazer isso, eu não vou fazer aquilo. E está tudo bem, está tudo certo. Eu acho que é a hora mesmo do renovo, da gente se programar para melhorar a nossa vida, a nossa qualidade de vida. É nessa época do ano que as pessoas prometem parar de fumar, parar de beber, parar de brigar, começar uma atividade física, começar a cuidar melhor da alimentação. Mas lembrem-se que a gente precisa fazer isso ao longo dos 365 dias do ano, porque o nosso corpo é a casa de Deus e a gente precisa cuidar bem deles. E hoje eu termino aqui o ano com uma passagem bíblica, na verdade, eu vou ler o versículo inteiro para vocês, que é um dos meus preferidos da Bíblia. Quase que eu sei de cor, porque eu leio ele, eu e meu marido, diariamente para o nosso filho. E é o Salmo 23, que diz assim, O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Em verdes pastos me fazem pousar e me conduz a águas tranquilas. Restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça por amor do Seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois Tu está comigo. A Tua vara e o Teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim na presença dos meus inimigos. Tu me honra, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Um ótimo final de ano a todos. Eu me emociono toda vez que eu leio esse versículo. Fiquem todos com Deus e até ano que vem. Um beijo grande e agradeço a todos pela companhia ao longo desse ano de 2021 e que em 2022 a gente continue aqui junto. Tchau, tchau!